Bem-vindo ao primeiro episódio da série Corrida 360, performance, saúde, nutrição e longevidade. Na estreia da série, o criador do método Corrida Perfeita, Andrei, conversou com o atleta Robertson Fontenelle, maratonista experiente, aluno do Clube Corrida Perfeita e oficial da Força Aérea Brasileira. Como será que é conciliar os afazeres do dia a dia e ainda a rotina de um oficial da FAB com os treinos e o ciclo de preparação para uma maratona? Continua por aqui que esse bate-papo promete. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Corrida 360, performance, saúde, nutrição e longevidade. Hoje a gente vai falar sobre como conciliar a performance esportiva com a rotina diária. Vamos bater um papo especial com o nosso atleta Robertson e militar também, que já vem treinando com a gente há um bom tempo e vem aí conseguindo as suas marcas e vai da forma de um atleta amador falar um pouco com a gente como que a gente consegue conciliar a performance e a rotina diária, beleza? Muito obrigado, Robertson, pela sua presença, pela sua disponibilidade de trocar essa ideia com a gente, para a gente poder compartilhar conhecimento com o pessoal. E aí? Como é que você está? Tudo bem por aí? Valeu, Andrei, pelo convite. Tudo tranquilo por aqui. Treinando? Sempre com o convite aí. Boa. Treinando muito, cara. Como é que anda a sua rotina de treino hoje em dia? Como é que está? Como é que são os seus planos agora? Qual é o seu objetivo agora para esse ano de 2024? Lembrando que a gente está no começo de fevereiro. É, então, eu comecei os planos de 2024 ainda no ano passado, né? Quando eu conversei com o Luga. No ano passado eu consegui o índice para Boston e em 27 anos quando saiu o resultado lá de que eu tinha conseguido entrar, né? Tá dentro da... Você entrar, conseguir a inscrição e aí em dezembro a gente começou... Ficou três meses no período de base ali depois da minha última maratona que foi em Buenos Aires e aí em dezembro, no finalzinho de dezembro, a gente começou o ciclo para Boston, onde atuou um pouco mais de um mês nesse ciclo. Estou fazendo oito treinos de corrida por semana, sendo que dois dias na semana são dois períodos. Mas vamos lá, vamos explicar para o pessoal, né? Porque tudo depende de quem você é e onde você quer chegar, não é mesmo? Bom, você vai para Boston. É uma maratona, 42 quilômetros. Mas qual é o tempo que você está buscando em Boston, não é mesmo? Porque performance é algo relativo, né? Ir para Boston, muitos já falam que é como se fosse a universidade da corrida, porque você tem que treinar bastante, tem que executar várias maratonas. Mas não é só uma maratona só para conseguir o índice, né? Por ser uma prova que contém índice por faixa etária, você não só simplesmente se inscreve, você busca esse índice e depois vai algo mais. E Boston, se não me engano, vai ser em abril, não é isso? Qual é a data de Boston? É, exatamente, sempre na segunda semana de abril. Nesse ano caiu o feriado lá do Patriota, caiu no dia 15 de abril. Olha aí, 15 de abril. Então, de fevereiro para lá, agora a gente tem mais dois meses, três meses, dois meses. Dois mesezinhos para chegar. Pouco mais. Estamos quase chegando no nosso período competitivo e você vem treinando oito vezes por semana. E aí, como é que você concilia isso? Oito trens de corrida, né? Porque ainda tem os trens de força, mobilidade. Como é que você vem conciliando isso com o seu trabalho? Então, normalmente eu trabalho de oito às quatro, mas minha rotina é bem diferente por ser militar e ser mecânico de avião e ser tripulante do avião que eu faça a manutenção. Minha rotina é um pouco conturbada, digamos assim, porque eu não tenho uma rotina, na verdade, né? Às vezes eu trabalho de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. E aí eu tento sempre encaixar meus treinos aí de acordo com a minha rotina, né? Lógico, mas está dando certo. A gente, eu, às vezes, muitas das vezes eu preciso treinar de madrugada ainda antes de ir para o trabalho. Quatro horas da manhã eu estou lá fazendo meu treino para terminar às cinco e às seis e meia estar no trabalho. É um pouco puxado, mas realmente quando a gente quer, a gente... Acaba que a sua estratégia... Perdão. Acaba que a sua estratégia é mais encurtada, né? Você não tem uma rotina fixa. Então, a cada semana você tem que rever em que horário você vai treinar. E você tem uma preferência por horário para treinar? Como é que funciona isso para você? Então, aqui no Nordeste, a gente não tem como ter muita preferência, né? A gente só consegue treinar antes das seis e meia da manhã ou depois do pôr do sol, né? Então, ali, eu tentando sempre encaixar meus treinos para terminar às seis e meia da manhã, porque o sol, ainda mais agora no verão... Na verdade, verão aqui é o ano inteiro, né? Sempre o sol vai estar muito quente. Às vezes chove, mas acaba ficando pior ainda porque sobe o bafo das chuvas. Sim, vira uma panela de pressão, né, cara? Meu Deus do céu. É uma sauna. É uma boa preparação. Mas isso também é interessante até de perguntar. Você correndo no Nordeste, você foi para Buenos Aires. Como é que estava a temperatura lá em Buenos Aires? Você achou positivo esse treino no calorzão do Nordeste? E depois vai lá a Buenos Aires e está um tempinho tranquilo? Como é que foi que você sentiu isso? É, eu não sou muito acostumado com frio, né? Apesar de viajar um pouco aí para alguns lugares frios. Mas, assim, eu posso dizer que eu não gosto de frio. Mas eu acho que para a performance mesmo, ajuda muito. Também, como a gente falou, quando eu corro no frio, assim, em temperaturas de 15 graus, para mim, abaixo de 20 graus já é frio, né? Mas, tipo assim, no dia que eu corri lá em Buenos Aires, acho que estava 13 graus, 14, a média durante a prova. E parece que eu tenho menos esforço, né? Correndo no ritmo que eu geralmente tenho muito esforço aqui no calor. Aí eu acho que isso chega até melhorar um pouco a minha performance quando eu corro em lugares mais frios. Isso é muito interessante, né? Sua percepção de esforço fica mais ajustada, né? Fica menor e com isso você consegue aplicar mais força na corrida. Você consegue correr mais rápido. Esse é o lado positivo de você treinar em um ambiente que a gente pode dizer que é hardcore, né? Mais difícil. E depois você vai competir em um ambiente mais fácil. A sua percepção de esforço fica facilitada. Com isso você devolve em performance, correndo mais rápido. Mas a gente também não pode esquecer das adaptações, né? Fisiológicas quanto a isso. Que é o consumo de água. Quando você está no Nordeste, você tem que consumir muito mais água. Nos seus treinos, você toma quanto de água? Por exemplo, qual a estratégia para o treinamento para manter-se hidratada nesses treinos mais longos? Como é que você realizou isso? Então, aqui eu geralmente... Até o intervalado meu é quase que um longão, né? Hoje mesmo eu fiz um intervalado que deu 16 quilômetros. Então, eu tenho... Tento... Num treino desse eu uso três garrafinhas de 500ml no mínimo. Quase um detrimento. Mas aí eu geralmente treino num lugar que eu fico voltando para o ponto inicial, né? Então, eu sempre deixo minhas águas ali, sempre hidratando. Porque aqui a pessoa tua muito, muito, perde muito líquido. E realmente, eu também tenho que tomar cuidado quando vou nessas provas mais frias. Eu geralmente tento até chegar um pouco antes. Fazer uns treinos lá para ter uma adaptação. O Google até me pede para eu fazer isso, que é o meu treinador. Para meio que me adaptar já ao frio. E ver ali a questão de hidratação, né? Não beber muita água, porque eu não vou suar tanto quanto aqui, né? Isso. Não tem que parar para fazer xixi, né? Exatamente. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso também. Boa, boa. E nesse momento do seu treinamento? Bom, a gente está falando em performance. Quais treinos você vê, você sentiu e percebeu? Houveram treinos chaves para a sua percepção de que, pô, agora eu estou melhorando? Qual é o tipo de treino na sua percepção que você fala, pô, agora eu estou melhorando? Ou aquele treino que você fica triste, que você perdeu? E aquele treino que você faz questão de não perder na semana? Eu sei que todos os treinos são fundamentais. Mas tem aquele treino que, para você, faz diferença na sua performance. Que você olha naquele treino e fala, pô, eu estou realmente melhorando. Então, o principal treino para mim que, assim, estou fazendo um ciclo de maratona. Eu acho que é o longão, né? Porque é o meu último treino da semana, no sábado. Eu faço de tudo para que esse treino saia perfeitamente encaixado. E também, que é o que mais me dá confiança, né? Para o ritmo que eu quero imprimir no dia da prova. Geralmente, nos meus longos, tem um bloco de ritmo de prova. No qual eu consigo, ali, geralmente é mais para o final. Como é de um longo de duas horas, ali, os 20, 30 minutos finais, eu tento imprimir o ritmo de prova. E com os treinos da semana, eu já chego no longão, um pouco cansado, né? Por conta do volume, meu volume está bem alto aí, por conta desses dois treinos. Mas eu consigo, quando eu consigo imprimir esse ritmo de prova. E vejo que eu consegui fazer o longão encaixado, pô, minha motivação vai lá em cima. Minha confiança também. Mas eu sei que os intervalados também, durante a semana. Eu só estou fazendo dois intervalados, né? Nesse ciclo. Eu vejo também que a cada intervalado que eu faço, o esforço é menor. Então, é o mesmo intervalado, mas assim, pô, da semana passada, eu acho que eu me esforcei um pouco mais para fazer. Essa foi melhor linha. Então, eu vejo que está evoluindo, né? Está evoluindo. Isso que é tão interessante, né? Da gente ter treinos bem ajustados. E por vezes que se repetem, que são muito parecidos. Porque você vai vendo a evolução dentro do próprio treinamento do que você realizou. Que aí a gente vai realizando aqueles treinos que são distintos. Porque muitas vezes as pessoas buscam treinos que sejam... Como eu posso dizer? Qual que é a palavra? Não sejam entediantes, que não sejam repetitivos. Tem que estar mudando de treinamento o tempo inteiro. E uma das funções do treino repetido é você perceber como que você está evoluindo. Você se comparar com você mesmo no tempo anterior. Para ver e perceber a sua evolução. Não que estejam errados os treinos que não se repetem. Ou que não são muito ajustados. Mas é que a gente acaba perdendo parâmetros. E fica mais complicado. Lembrando sempre que o certo e o errado depende de onde você quer chegar. Qual que é o seu objetivo principal. E qual que é o seu objetivo principal hoje com a Maratona de Boston? O que você está visualizando de tempo, de performance que você está galgando? Qual foi o tempo que você conseguiu o seu índice? E qual é o tempo que você busca lá? Vale lembrar que Boston é uma corrida um pouco mais difícil por conta da sua altimetria variada. Mas que também é uma prova relativamente rápida. Exatamente. A gente sabe, muitos sabem que Boston tem todas as suas intempéries lá. Inclusive do clima, apesar da altimetria, bem diferente aí de qualquer outra maratona que muitos amadores buscam a performance, né? Principalmente para buscar o índice, procurar ali a prova mais plana possível, mais fria possível. Eu consegui meu RP no ano passado na Maratona de Porto Alegre, que foi 2 horas 47 e 41. E em Buenos Aires eu também fiquei muito próximo desse tempo, que foi 2 horas 47 e 43, por dois segundos, né? Mas agora em Boston eu sei que o ciclo está bem melhor. Eu estou com um volume muito mais puxado do que o último ciclo que eu fiz para Buenos Aires. Talvez tentar ali um sub 2 horas e 45, eu acho que é bem possível. Boa, boa. Você estava pensando muito em tempo, por conta da dificuldade da prova, né? Não, mas é interessante a gente ir visualizando, né? Essa é uma estratégia de performance, é você visualizar o que você quer atingir. E repetir isso diversas vezes. Você usa como estratégia também, que é bem interessante, colocar um avisozinho na geladeira, botar lembretes dos seus objetivos a serem atingidos para manter a sua mente focada ao longo do seu dia a dia, porque, querendo ou não, a gente tem várias distrações ao longo do dia. A gente tem obrigações de trabalho, família, amigos, e por vezes a nossa mente vai desviando do objetivo, que pode ser isso. E se eu uso esse tipo de estratégia, de lembrete, tem gente que coloca no relógio um countdown, né? Um regressivo do dia. É, mas é exatamente isso. Tem no relógio também, tem no celular, e até na própria rede social mesmo, né? A gente tem um grupo de postos lá, quase todo dia as pessoas ficam comentando lá, ah, está chegando, e aí vamos, tal. Um fica motivando o outro. Mas é exatamente isso, a gente tem que tomar cuidado, principalmente no ciclo, né? Que eu digo que maratona, no dia da maratona, é a festa, né? O que a gente tem que sobreviver é o ciclo ali, chegando no período de ciclo, eu começo a ficar um pouco mais ansioso, nervoso, para me lesionar, apesar de... Nesse eu também estou pegando bem pesado no fortalecimento, né? Além dos oito treinos de corrida, eu estou fazendo cinco treinos de fortalecimento. Então, estou dando muita atenção nisso para evitar qualquer tipo de surpresa, né? E tentar chegar lá, fazer o que a gente treinou, que a gente sabe que a gente está preparado, né? Entregar o que a gente... Coisa boa. E a atenção, né? Que quando a gente fala em performance, a atenção não está num ponto só. Não está no treino a ser executado, né? Mas também está na sua recuperação, na alimentação, que faz parte disso, da recuperação. E também o sono. Como é que você vem trabalhar tudo isso? Você já teve, você tem dificuldades com sono? Como é que você vem realizando todo esse encaixe, nessa rotina meio conturbada? Que às vezes você tem um horário, você vai sair, vai viajar. Como é que está sendo isso para você? Então, eu também dou muita atenção, principalmente o sono. Eu tenho que dormir muito cedo. Exatamente. Eu também ponho vários lembretes, vários alarmes no meu celular, para tipo, ó, eu tenho uma hora, vai dormir. Porque senão eu tento pelo menos dormir seis horas e meia de um dia, todos os dias, né? Mas tem dia que eu consigo dormir um pouco mais, consigo fazer as coisas de casa, e quando eu moro sozinho também. Eu que tenho que fazer tudo, tenho que cuidar da casa, fazer minha comida, trabalhar, estudar e treinar, né? Então, é muita coisa. E meus horários são realmente bem pequenos para que eu consiga fazer tudo. mas eu sempre dou muita atenção à minha alimentação, apesar de não seguir nenhum protocolo de alimentação, não tenho dieta nem nada, mas eu sei me alimentar bem, né? E para dormir também, eu sempre tento deixar seis horas e meia disponível ali. Graças a Deus, eu consigo dormir. Eu acho que é muito treino, né? É só botar a minha cabeça na cama, eu consigo dormir. Que bom, que bom. Bom que você já tem as suas estratégias, você se conheceu aqui. Muitas vezes as pessoas colocam como sendo fundamental para atingir um certo nível de performance, você ter um nutricionista, né? Ou você ter uma dinâmica de sono certinha, o que você precisa. Claro, muitas pessoas precisam dessa orientação, e esse tipo de orientação é fundamental. saber o que comer, o quanto comer. Algumas pessoas não têm esse conhecimento, diferenças de carboidrato, entender que carboidrato é açúcar, e várias coisas que afetam o nosso organismo. A gente pode buscar esse entendimento, né? Como a gente traz até com a orientação de nutricionista dentro do aplicativo do Corrida Perfeita, dicas de como se alimentar, o que fazer. Então a gente consegue buscar uma consciência alimentar em muitos lugares, em muitas fontes. Como também a consciência de que é necessário dormir, né? Sem ter que realmente ir buscar um remédio para dormir. Mas muitas pessoas têm a necessidade do remédio para dormir. Aí entra toda uma ação psicológica, de psicólogo, psiquiatra, ações do dia a dia de cada um, dessa individualidade. Que muitas vezes, tem gente que pode estar olhando para você e falar, não, pô, é fácil. Está sozinho. Não tem um periquito para dar de comida, né? Não tem que alimentar um gato. Mas, pô, tem que cuidar da casa também. Tem que fazer as coisas, é tudo. Está sozinho, é voo solo. Muitas vezes o voo solo, para alguns pode parecer mais fácil, principalmente para quem tem filho pequeno, para quem tem uma esposa. Tem que conciliar a rotina toda da casa. Mas você bota aqui para a gente muito, que é uma coisa simples. Disciplina, não é mesmo? É disciplina que você tem que ter. E a disciplina individual, às vezes, fica mais complicado quando é só você com você mesmo. Porque quando você se compromete com outra pessoa, com um familiar, ou então você se compromete com um filho, com filha, seja lá quem for, isso até mesmo te ajuda a se manter disciplinado naquela opção. Eu tenho que treinar naquilo, porque eu tenho que fazer isso, porque eu conto com outras pessoas. Tem outras pessoas que contam comigo. Então, acaba que não tem receita. O que a gente está mostrando aqui é uma coisa simples que o Robson vem trazendo para a gente, que é a disciplina e a orientação que ele quer na vida dele. E que também tem suas dificuldades, não é mesmo, Robson? E você sente como, nesse, digamos, voo solo, como que a comunidade da corrida trabalha para você nessa performance da corrida? Como é que você vê isso, a comunidade, como sendo fundamental na sua performance? Então, eu tenho um... Eu iniciei na corrida através de... Tendo influenciado também pela comunidade de corrida, após a pandemia, todo mundo correndo e tal. E depois que eu comecei, eu entrei mesmo de cabeça, gostei mesmo da corrida, fui picado lá. E tive muitas amizades agora. A maioria da minha amizade mesmo aqui, da parte de fora, sem ser do trabalho, é quem corre. Minha rede social também tem muito corredor. E, tipo, eu consigo me manter motivado através... Motivando as outras pessoas, né? Que muita gente chega para mim e fala, nossa, que legal ver você conseguindo adequar seus treinos, na sua rotina. Eu me sinto motivado em sair para treinar, só em ver você em treinar. E, tipo, isso também me motiva a ter minha disciplina para ir treinar e pensar, nossa, eu fazendo minha parte, eu consigo motivar uma pessoa a correr também. Isso é bem legal, né? Isso é legal. Me motiva bastante a continuar a ser disciplinado. Porque a gente vê que essa atividade é útil não só para a gente, mas para outras pessoas também. A gente está fazendo o nosso treino, a nossa vida, uma ferramenta para outras pessoas. Para mim, esse ser comunitário é o que realmente fortalece a gente, né? A gente está nessa comunidade e pensando em conjunto, não só de uma forma individual. Que você não está indo lá para buscar o seu 2,45 ou simplesmente para você botar a estrelinha lá na geladeira. Eu tenho 2,45, sub 2,45 na maratona. A gente entende que muitas vezes a gente compartilhando essas experiências faz com que outras pessoas busquem também a sua melhor versão. Porque é isso, a grande maioria das pessoas talvez não vão conseguir os 2,45 na maratona. Mas vão conseguir aplicar uma rotina melhor de treino e uma disciplina na busca para os seus sonhos. Isso é muito interessante. E o que você trouxe para a gente aqui agora de informação sobre performance e a comunidade que te cerca é que hoje, pelo que vi, você não tem a galera da cachaça, a galera do churrasco, a galera da balada para te incomodar, digamos, atrapalhar o seu sucesso na performance esportiva? Não, pior que eu tinha, né? Tinha. Mas, assim, é bem difícil socializar mais, assim, com as pessoas da época que eu saía bastante para as festas. Dizer um não numa sexta-feira para eu ir numa festa porque sábado tem um longão de manhã. muita gente não consegue entender, principalmente fora da corrida, né? Me diz que eu sou louco, que eu estou correndo de madrugada. Até mesmo minha família que não entende muito diz que eu sou maluco, que eu vou morrer de tanto correr, para que eu estou correndo? Mas, enfim, a gente sabe, nossa, é lógico que eu corro... Não tem como a gente explicar rapidamente para uma pessoa leiga da corrida que aquilo está sendo saudável para mim, né? Mas, para muita gente, correr tanto, assim, como eu estou correndo, é uma coisa fora do normal, entendeu? Não, mas, de certa forma, é, sim, fora do normal porque poucas pessoas correm uma maratona. Pouquíssimas pessoas correm uma maratona abaixo de três horas. Muito poucas pessoas correm abaixo de dois e cinquenta. Então, você está atingindo um certo performance, um certo ambiente no qual várias pessoas não atingem. Então, não é normal. Mas, não quer dizer que ser anormal não é positivo. A gente tem que evoluir, a gente quer ser melhor, a gente quer buscar mais coisas. A normalidade, normalmente, não é um ponto interessante de se estar, né? A gente está no ponto da performance. Você está buscando a performance diante de você mesmo, do que você é capaz de realizar, que você vai percebendo que, pô, dá mais. E, com certeza, inspirado em outras pessoas que conseguiram mais. Não é algo impossível, né? Eu acho que dificilmente você está pensando em ir para a Olimpíada, para a Maratona Olímpica. Não dá para isso, você não vai treinar para isso, porque esse bonde já passou. Então, ter a consciência de quem a gente é é muito importante. E como que você vê hoje em dia? Você acha que esse dois e quarenta e cinco é o seu ponto final que você quer da Maratona? Como é que você se enxerga ele que é dez, quinze, vinte anos? Porque eu acho que esse é o grande barato para o esporte, né? Que o esporte é a ferramenta para a nossa vida, para a construção de uma vida melhor. Como é que estão seus objetivos a longo prazo? Então, eu consegui, eu sempre gostei muito de viajar, né? Então, já viajei para diversos países. Você trabalha dentro de um avião, pô. Como é que você não gosta de viajar? É, eu tenho. Mas, é, eu sempre utilizava minhas férias para fazer uma viagem para o exterior e, tipo, depois que eu comecei a correr e cobrir maratona, tal, minha missão agora, meu objetivo é, pelo menos, todo ano estar correndo uma maratona num lugar diferente, num país diferente, conhecer realmente um país correndo, literalmente, né? Legal. Fazer uma maratona fora, tal, mas de tempo eu sei que a gente, a idade vai subir e a performance vai caindo, né? Então, eu não ligo muito para isso, de que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais bater aquele tempo porque a gente sabe que quanto cada segundinho, cada minutinho a menos ali, a gente sabe que é muito esforço. Eu não sei se estaria disposto também daqui a, sei lá, uns 10 anos a gente estar performando tanto assim. Eu estou aproveitando o momento porque, sei lá, estou gostando. Vejo, não é uma coisa ruim para mim agora, no momento. eu consigo encaixar isso na minha rotina, entendeu? Então, se eu consigo encaixar, está sendo bom para mim, eu consigo ter uma performance legal, eu vou até onde eu ver que tem o limiar ali. Onde está saudável, né? Onde que isso não está te perturbando. Exatamente. Então, a gente pode falar para o Nilson Lima para ele se cuidar que você vai buscar o recorde dele de 470 maratonas. Ali é uma lenda, né? Ali é? Aos pés do Nilson. É uma grande inspiração para mim. Ele que viaja muito, né? Quem sabe aí, quando eu me aposentar também, estarei correndo em vários países aí pelo mundo, correndo várias maratonas, conhecendo o mundo inteiro correndo maratonas. Nossa, é uma inspiração. Né? Olha, a gente vê em vários pontos porque a performance não é necessariamente só o tempo, mas às vezes o tanto que você faz de provas, você se manter saudável e ir correndo, isso é uma performance. e junto com a longevidade, não é mesmo? É o que a gente vem tentando trazer de informação para os nossos atletas aqui com esses podcasts, como que é possível a gente encaixar as coisas e que performance não é só tempo, né? Essa questão, ela é individual do que você busca, né? Do que você quer melhorar dentro da corrida. Porque a corrida, não existe uma corrida perfeita, não é mesmo? Existe a sua corrida perfeita. E até hoje, Robson, qual foi a sua corrida perfeita, aquela que você sentiu pleno? Foi a mais rápida? Que talvez até seja, né? Ou foi outra corrida? Qual foi a sua corrida perfeita? A minha corrida perfeita foi essa daqui que eu fiz até uma tatuagem. Foi minha primeira maratona lá em Barcelona. Nossa! Eu acho que a primeira sempre vai estar marcada em qualquer pessoa, mas, cara, foi uma maratona, assim, perfeita em todos os sentidos, porque eu já treinava para a minha primeira maratona já tentar um sub-3. E para mim era uma coisa surreal. Eu achava que eu não ia... Até eu pensava que não ia conseguir isso. Mas, assim, minha cabeça era metade-metade. Não, você vai conseguir, meus treinos estão prontos para isso. O Guga me ajudando bastante na motivação. Confia, confia que vai dar certo. Mas muita gente ali da corrida, cor eu tinha começado há pouco tempo também a correr e já ir numa maratona e já tentar um sub-3. Foi, tipo, assim, muita gente dizendo não, você não vai conseguir tirar isso da cabeça. Querendo ou não, já é um abuso, né? Você, porra, vai fazer a primeira e já é um sub-3. Não está achando que é quem, velho? Exatamente, exatamente. E chegar lá e conseguir fazer 2h52, 8 minutos a menos do que eu esperava. Nossa! Fora toda a experiência que eu tive na academia. Cara, foi para mim... Legal, legal. Só para a galera não estar meio que bugando quem está escutando a gente ou vendo a gente, qual é o seu histórico de atleta, digamos assim? Você veio de onde? Corria? Era um atleta de vôlei, de basquete, de natação, ciclismo? Para onde é que veio esse limite de performance inicial? Um pouquinho sobre a corrida na minha vida. Agora eu tenho 33 anos. Eu sou militar desde os 18 anos, né? Porém, não é porque eu seja militar que eu acho que todo mundo acha que todo militar é de ferro. Não sei, é atlético, né? Sim. Mas não, tem muita gente com barrigão lá no quartel. Você é você mesmo. Você que vai treinar para ter seu próprio físico ali, né? Mas, assim, eu só treinava... Não é que eu treinava corrida quando eu era militar. Eu corria para fazer os testes físicos, né? Fazer os TAF. Exatamente. A gente faz dois por ano e, para mim, eu não conseguia correr nem 2,600, 2,700 por 12 minutos. Era um... Às vezes, eu chegava vomitando até por correr 12 minutos nesse ritmo, que é 2,700. Mas, durante a pandemia, após a pandemia mesmo, eu comecei a correr influenciado por Instagram e tal. Há uns 3 anos que eu comecei a correr. E foi quando eu me descobri. Tipo, comprei um Garmin, comecei a treinar só pelos planos do Garmin e fui evoluindo de uma forma muito rápida, que nem eu acreditava. Nem eu acreditava. E aí, foi quando eu entrei para a Corrida Perfeita em dezembro, fiz no ano passado. Faz mais de um ano que eu estou na Corrida Perfeita. E, cara, com o treinamento que eu tive, assim, in loco, né, do Gustavo. Cara, só evolução que até eu mesmo me superei. Eu não sei até onde vai isso, né? Coisa boa, coisa boa. Foi muito rápido e eu não sei até quanto vai ser, né? Mas eu estou curtindo o momento aí dessa linha de performance aí. Tá certo. E de lá para cá, mesmo puxando, porque querendo ou não, foram tempos bem, digamos, potentes. Você correu velozmente as maratonas, o seu treinamento evoluindo nesse ponto. Como é que foi esse período de dor, lesão? Como que você trabalha com isso? Porque na busca da performance, por diversas vezes, a gente está no fio da navalha ali entre machucar e não machucar. Com certeza, né? O Guga me falou bastante sobre isso no ano passado. Então, no ano passado eu não tinha tanta experiência com maratona, que foi quando eu fiz minha primeira. E aí eu fiz a loucura de colocar três maratonas meio que próximas, né? Eu terminava o... Correu uma maratona e já entrava no ciclo da outra e já entrou no ciclo da outra três seguidas. assim, eu não tive... Não é que eu não tive descanso entre um e outro, mas eu não tive, assim, um mês, assim, para ficar parado para depois iniciar o próximo ciclo. Então, na última, da de Buenos Aires, depois do meu último longo ali, faltando duas semanas para a maratona, eu acabei até tendo um início de lesão na panturrilha e me desesperou bastante, né? Por conta do volume já acumulado de todo o volume das outras duas e já está chegando ali próximo da maratona, mas aí eu... Junto com os... Eu fiz sempre, sempre, sempre os fortalecimentos. Eu não... Eu tento sempre, pelo menos em casa, né? Que o Corrida Perfeita é bom, por isso que eu consigo encaixar do jeito da minha rotina. Eu não tenho que... Está aí, Ah, eu preciso ir lá na academia tal hora. Eu preciso ir me deslocar, tal. No Corrida Perfeita eu consigo encaixar. Não, agora eu vou assistir o vídeo da aula do Gustavo aqui que eu vou fazer. E aí eu conseguia mais encaixar essa parte de fortalecimento. Eu vi o quanto seria necessário nesse ciclo, por conta do alto volume, colocar mais fortalecimento, né? E aí eu tento sempre fazer crioterapia, sempre evitar o máximo e me lesionar. Que esse é o maior medo de quem performa assim no Corrida Amador, né? Sim, acho que pra qualquer corredor, até o corredor profissional, porque atleta lesionado não treina. Aí você vai perder performance exatamente por conta disso. Então, muitas vezes, dependendo do nível de performance que você quer atingir, o principal ponto não precisa nem ser um treino tão puxado, mas só um treino que não te machuque, uma progressão interessante no treino pra que você, ali com a própria consistência em si, você já consiga atingir esses objetivos de melhora de performance. E essa parte é fundamental, a progressão certa do treinamento. E que bom que você conseguiu correr, foi só um quase lesão, uma contratura, quase uma contraturazinha na panturrilha, mas você ainda conseguiu performar bem lá em Buenos Aires, não é mesmo? E assim vamos seguindo. Bom, Robson, eu acho que a gente já conseguiu cobrir bastante coisa aqui sobre performance pra um atleta amador, de como encaixar na sua rotina diária. Teria alguma coisa que você gostaria, um recado que você gostaria de passar pra galera que tá escutando a gente que busca performance na corrida, alguma dica especial, você que conseguiu em tão pouco tempo encontrar essa performance dentro de uma rotina bem regrada. Diga aí. É, então, vou falar uma coisa que seria o meu defeito, mas que eu falo pra vocês pra que não pensem assim, né? Porque às vezes tem sentido muito de mim de que não vou conseguir e tal, mas se você tem disciplina, se você tem motivação, se você tem realmente a corrida como parte da sua rotina, cara, não tem segredo, você vai conseguir. Você vai conseguir evoluir a ponto de sua performance melhorar incrivelmente. Se você deixar sua planilhinha verde lá todo dia, tal, sua constância, com certeza vai dar o resultado que você vai estar buscando, né? Com certeza. Não tem segredo nenhum. Não, mas peraí, 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 vamos ser claros aqui. Você falou que o segredo é ter a disciplina, é ter a constância, só que o segredo do segredo é como seguir a disciplina, como conseguir a constância, mentalidade. É o mental, tipo, como conseguir, é o mental, é de, tipo, confiar em você, se você consegue ajustar a sua rotina certa ali, e, tipo, o mental, o mental é muito importante, principalmente, eu falo mais para para mim e para todos que correm corridas longas, de longa distância, cara, confia, confia e confia que tudo que você treinou ali vai dar certo se você for fazer tudo ok, né? É, é bem por aí. Uma coisa que eu gosto de falar que para exatamente isso que é o segredo do segredo do segredo é a gente diminuir o nosso mundo, né? Quando a gente tem o mundo do atleta amador, você tem ali os amigos do escritório, o trabalho, os amigos do trabalho, temos a família, temos pais, temos irmãos, temos filhos, por vezes, né? Dependendo do quanto vai abrindo isso. Tem a galera que pode ser do esporte alternativo, a galera da natação, a galera do vôlei, a galera do futebol, a galera do sei o quê. E se o seu foco vai abrangendo para tudo isso, e ainda bota aqui do outro lado, política, bota política internacional, problemas de meio ambiente, o buraco na rua, o vizinho mal educado, o relacionamento com o chefe do trabalho. Então, você vai vendo que são vários pontos de atenção que você vai tendo que vai desperdiçando toda a sua energia. Quanto mais pontos de atenção você consegue tirar do seu rumo, melhor vai ficar para você ter energia para executar o que quer executar dentro desse campo, né? da sua vida, do esporte, da família e do trabalho. A gente conseguir botar o que é realmente importante para a gente e tirar o que não é importante. É manter o foco no que é importante. O que é importante para mim? É resolver o problema do clima mundial hoje? Bom, é. Então, deixa eu estudar mais ali, deixa eu colar no Greenpeace, esquece aqui isso daqui, esquece aquilo ali e vou cuidar do meio ambiente. Assim, você vai conseguir focar a sua vida. Agora, o meio ambiente não é importante para você? Deixa eu falar. A política não é importante para você nesse momento da sua vida? Então, para de ouvir rádio, para de ouvir notícias de política, já que vai tirar. Então, conscientemente, a gente pode ir tirando da nossa rotina coisas que tiram a nossa energia do foco principal. Eu quero realizar isso. Então, vou focar nas coisas que me levam a esse caminho. O que me leva a esse caminho? Ah, eu comer bem, eu dormir bem, eu ter um bom relacionamento dentro de casa, eu ter um bom relacionamento no trabalho, então eu vou focar minhas energias para fazer isso. Tudo que não tiver esse propósito, essa direção, eu tiro de lado, eu esqueço. Assim, eu diminuo e aumento o meu foco, eu diminuo o campo de visão e diminuo o meu foco. Começo a ignorar as coisas. De certa forma, é um... Tocar um foda-se de maneira consciente. Foda-se isso, eu não quero escutar isso, eu não quero saber daquilo. Sai daqui, velho. Não, ficar recebendo convites de festa de não sei aonde, para não ser... Cara, isso não vai melhorar a minha vida agora, não é isso que eu quero, então já dá um delete, já bota aquele grupo da cachaça lá no arquivados para você não ficar vendo durante aquele momento, durante aquele ciclo que você quer ter maior foco. Então, é a gente ter o poder e a escolha de simplesmente fazer o que a gente quer fazer. A gente não se sentir incumbido de ter que realizar o que todos esperam da gente. A gente tem um foco no que eu quero agora, que aí é o ponto principal do Corrida Perfeita que a gente sempre fala, quem você é. E você conseguindo encontrar esse quem você é, você tem força e base para escolher as coisas que você quer na sua vida para atingir, para onde você quer chegar. Então, essa consciência que é construída, esse é o segredo real da disciplina, da consistência. É você conseguir isolar todas essas variáveis da nossa vida, você tirar essas variáveis, você cada vez mais diminuir as coisas para que você possa controlar só o que você tem controle. Você gastar a energia só com o que você tem controle. E assim, dessa forma, a chance de lesão vai ser menor porque você vai treinar melhor, você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor, tendo essa consciência, essa força, que a gente fala até mesmo na técnica de corrida. Toda a nossa energia tem que estar voltada na direção e no sentido de onde a gente quer chegar. Então, é, quem você é, onde você quer chegar e vai. Disciplina para isso. E assim você vai atingir performance, assim você vai conseguir arrumar a sua rotina para você atingir o que você quiser atingir. Sejam 365 maratonas em 365 dias, seja baixar o seu recorde pessoal para 2,45 em três meses. Então, é ter a consciência sobre isso e fazer as escolhas de certa forma certas. Que aí vem outro grande problema do filósofo, que é como que a gente encontra as decisões certas. Fazendo decisões erradas. Então, vamos viver, gente. Vamos viver para aprender a escolher melhor, para a gente chegar onde a gente quer chegar com a certeza de que está tudo nas nossas mãos. E onde não estiver nas nossas mãos, a gente busca informação, busca companheiros, busca uma comunidade que vai ajudar a gente nesse sentido de onde a gente quer chegar. Bom, agradeço a todo mundo que participou desse nosso podcast, nesse nosso encontro com o nosso atleta Robson. Muito obrigado, Robson. Todo sucesso na sua jornada em busca do 2,45 e em breve o Sub 2,40 também. Esse aí eu vou estar lado a lado com você para a gente buscar isso aí que é cada vez mais cada vez mais alto, cada vez mais forte. Vamos nessa. muito obrigado. Deixo com você agora o seu despedido para a galera. Valeu, André, pelo convite. Espero ter ajudado a mostrar um pouco que é possível a gente... Eu sou uma pessoa que tem um trabalho, um estudo normal e consigo ter a performance ali alinhada na minha rotina. Então, bons treinos aí para todo mundo. Espero que todo mundo consiga também atingir os seus objetivos, não sendo só de performance, mas até manter a atividade física em dia, a saúde em dia, né? Mas é isso. E vamos para esse nosso desafio aí. Se Deus quiser. Bora! Vamos que vamos, galera. Um grande abraço, bons treinos e como sempre, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Valeu! Tchau, tchau! A série Corrida Perfeita 360 é um oferecimento do Clube Corrida Perfeita e para saber mais é só procurar por Corrida Perfeita na loja de aplicativos do seu celular e baixar gratuitamente. Bons treinos! Tchau!